Galerinha, falar com vocês mais um pouquinho, é isso aí pessoal, se inscreve no canal se você não é inscrito, deixa seu like, comenta aí para a gente estar conversando com vocês também, sabendo o que vocês estão achando do canal, comenta aí de onde você está assistindo esse vídeo, de que lugar você está assistindo para a gente saber até onde esse vídeo está sendo alcançado, tá bom? Conto com vocês, participe do canal aí, comenta o que vocês estão achando, de onde você está assistindo e tamo junto pessoal, e bora para os vídeos aí, e tudo de bom, forte abraço a todos e final da peça com vocês, mais um vídeo. E aí galerinha, beleza? Tamo aí, final da peça com vocês, vim para falar com vocês aí um pouquinho, falei nos vídeos anteriores aí né, e então, a gente vai fazer uma rifa, hoje esse vídeo é sobre falando sobre uma rifa tá, eu fiz umas rifas anteriormente né, desse kit aqui e tal, que o Vinicius ganhou, com o número 89 né, e eu fiz uma rifa de um número de 1 a 100 a 1 real, esse kit aqui ó, tá, esse kit aqui. Então o rapaz ganhou lá, o Vinicius ganhou, parceiro nosso aí, participou né, comprou lá, e acabou ganhando. E assim, para ajudar o canal, entendeu? A gente está ajudando o canal, a gente vai trazer mais coisas para vocês e sortear algumas coisas também futuramente, a gente está querendo bater uma meta de 2 mil inscritos, a hora que a gente bater essa meta de 2 mil inscritos, a gente vai estar fazendo um sorteio bacana para vocês, tá? Já tem algumas coisas já, tem vídeo no canal aí falando, molinete, molinete, vara, massa, algumas coisas, e mais coisas que a gente vai estar colocando mais para frente, mas a gente precisa primeiro bater as metas dos 2 mil inscritos. E a gente também está correndo atrás para comprar um sororzinho melhor, para fazer umas filmagens mais bacanas, GoPro, e melhorar os equipamentos também de pesca da gente, né, para a gente estar pescando. E eu fiz uma modificação na capa, falei no vídeo anterior, eu espero que vocês gostem da capa aí, dá uma sugestão também, mas eu coloquei algumas modificações, tá bom? Espero que vocês vejam a capa lá e comentem aí o que vocês estão achando. Referente agora à rifa, que eu vou estar fazendo, é lá no Facebook, tá? Eu vou deixar o link da rifa na descrição do canal, nessa descrição, você aperta ali embaixo, nessa lata, na setinha aqui do lado, eu acho, e você vê na descrição, vai ter um link, vai estar escrito em cima, rifa da carretilha, e o link da página, que aí você clica no link, vai direto, reduciona você lá direto na página do canal, e aí você participa. Vai ter os números lá de 1 a 100, você escolhe os números que você quer, e aí a gente está comentando com o pix. Na capa do canal aí, na capa do canal, da página, de todas as nossas redes, tem o nosso pix, tá? Se quiser fazer uma contribuição também, para ajudar a gente no canal, vai ser muito bem-vindo. E também, se for participar da rifa, aí pode estar escolhendo os números, e acertando pelo pix também, tá bom? A gente faz o pix para a gente, e a gente já recebeu também, tá bom? Ó, já tirei da caixinha aqui, ó, é nova, zera, tá? Da Probeiros, tá? Carretilha top, que é essa carretilha aqui, eu falei no vídeo anterior dela também, ó, vai ser essa carretilha aqui, tá bom? Ó, top, beleza? Vai ser essa carretilha aqui. Aí vocês me perguntam, quanto que é? É somente 3 reais o número, tá bom? Vai ser 3 reais o número. Essa aqui é lá do esquerdo, tá bom? Ela aqui é lá da esquerda, beleza? Somente 3 reais o número. Quiser participar, entra em contato com a gente lá no Facebook, lá, tá? Na descrição desse vídeo aí vai ter um link. Comenta aí o número que você quer, tal, marca lá. Fala, ó, eu quero tantos números. Aí a gente tem que ver se tá disponível lá, entendeu? Entra em contato com a gente, faz o comentário lá dos números que você quer, a gente vai ver se tem disponível. Tá disponível, a gente marca pra você. Fez o pix, aí a gente já coloca na frente do nome, pago. Que se vocês puderam observar no vídeo anterior lá do que eu postei lá, da foto do sorteio, tá? Os nomes de todas as pessoas e quem foi já pagando, já foi colocando pago. Eu só vou fazer o sorteio quando todo mundo pagar, tá bom? Então, participe. É 3 reais o número pra ajudar o canal. É um valorzinho bacana aí, pouco. Que dá pra você, pelo menos, comprar um número pra ajudar a gente no canal aí. E se tocar no coração aí de querer ajudar o canal, nosso pix tá aí na tela, beleza? Tá aí na página, no Facebook, é a nossa capa aí, tá bom? Conto com todo mundo. Beleza, pessoal? Forte abraço a todos. Final da peça com vocês e logo, logo nós já estamos lá nas pescarias aí pra trazer uns vídeos bacanas pra vocês no mar, hein? No mar, no rio, no pesqueiro, em todos os lugares. Beleza? Abraço!